Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, Tem que nascer do Espírito Santo, pra ser um filho de Deus, Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, Tem que nascer do Espírito Santo, pra ser um filho de Deus, Quando tenho que esquecer, a fé e a vida abandonar, Tenho que olhar para Cristo, ora também de guiar, Tenho que viver pelo entorno, tenho que ver a palavra, Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, Tem que nascer do Espírito Santo, pra ser um filho de Deus, Tem que nascer do Espírito Santo, pra ser um filho de Deus, Tem que nascer do Espírito Santo, pra ser um filho de Deus, O mundo tem o que esquecer, a fé e a vida abandonar, Tenho que olhar para Cristo, ora também de guiar, Tenho que viver pelo Senhor tem descartável, Tenho que esperar disso, sonra também de guiar, Até o fim da estrada, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer do Espírito Santo.